E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui novamente, aonde? Aonde? No Playstation 3, para a última gameplay online, porque acho que dia 15 né, se eu não me engano, esse mês, não tô ligando, dia 15, vai sair bem no dia da DLC, se eu não me engano, se eu não me engano. Os servidores do Playstation 3 serão fechados, e aí, você que joga no Playstation 3, no Xbox 360, tá se sentindo? Como você tá se sentindo? Comenta aqui embaixo, me segue o Instagram também. Bom, eu tô aqui na campanha, aqui ó, e eu vou entrar no online, beleza? Vamos entrar aqui no online, é sempre importante, ainda tá disponível, jogar GTA online. E, é, não, não é acessão por convite, e, então, vou entrar aqui, vamos ver como é que tá, último gameplay, jogando em 2021, do GTA 5 para Playstation 3, ó lá. Ah, 16 de dezembro, então, um dia depois da DLC, 16 de dezembro, ó, tamo lá, hein, tamo lá, hein, vamos ver. Caraca, tem gente jogando. Ah, nessa, nessa sala aqui tá com pouca gente, mas me parece que tem mod, mano, modder, né, sei lá. Mas já, cara, eu, eu vim entrando no GTA online, desde esse anúncio aí, né, que, que iria fechar os servidores, E tava bem cheinho, mano, toda vez que eu entrei, o servidor estava bem cheinho, mano. Esse aqui é a primeira vez que eu entro, e, e, não tá cheio, não tá cheio, eu acho que a galera já, né, já deserdou. Pegar aquela moto ali, apesar que eu vou, eu vou, mudar aqui de servidor pra ver, né, mano. Mas é dia 16, foi dia 15, então, a DLC do GTA, é, será, vai sair no dia 15, e no dia 16, eles vão fechar os servidores. Cara, que é absurdo, né, eu sempre falo, acho que não deveria fechar, mas, a Octar quer lucrar, né, não ganha mais nada com GTA 3, GTA 3, ou GTA 3, GTA 5, não ganha mais nada com isso aqui, né, não deve vender na Playstation Store e no Xbox Live, e também não ganha dinheiro por conta das DLCs que não saem mais, então, só quer saber? Ah, fechar essa droga aí, já era. Ó, galera, então, ó, tem pouca gente aqui jogando, e, tá, a Isadora, ó, vamos, 8 pessoas, vou trocar de sessão aqui, pra ver se a gente acha uma sessão mais cheia, mas, eu acho que já, já é, ó, meu irmão, encontrar uma nova sessão, vamos ver aqui. Bom, achei outra sala aqui, sempre cai nesse local, local, aí, 10 pessoas. Não, acho que até o, até o dia de fechar, provavelmente vai ter bastante gente jogando. Provavelmente vai ter muita gente jogando. Bom, aqui não tem muito o que fazer, né, mano? Ter a dica, galera, ali não vai dar em nada. Mas, mostrando pra vocês que sempre tem gente jogando, né? Não, não são servidores vazios. Mas, é aí, galera, a última vez jogando. Abre e cancela. Ué? Não abre, não, normalmente isso aqui abre, não abre. É, maluco. Tem os parkour aí, antigo aí, ó. O que a galera tá se matando ali, ó? Os caras doidos, maluco. Vamos fazer isso aqui, que eu gostava de fazer muito. Não, não vai dar. Mas, é isso, galera. Esse aqui é o último vídeo. Mais mostrando mesmo os servidores. Um tinha oito, outro tinha dez. Eu acho que já tá... Diminuiu bastante, já. Toda vez que eu entrava, tinha quinze, mano. Sempre quinze, sempre quinze. É aquilo, né? Pelo menos no Brasil, muita gente joga ainda, né, velho? O Brasil sabe que é a realidade diferente dos outros países, né? Infelizmente. Mas, eu torço pra vocês aí, sei lá, comprar um PS4 ou um... Ou um PlayStation 5. Nossa, cara. Odeio post. Pra quem curte jogar, continuar aí, recebendo atualização. Cara, eu acho que quando sai o PlayStation 5... A Rockstar, ela vai dar um migué, vai dar um migué até parar de lançar a DLC pra PlayStation 4. E aí, ela vai continuar faturando e GTA 6, meu amigo. Não tá nos planos. Tá daqui uns dois, três anos ainda, mano. Na minha opinião. Mas, fazer o quê? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo. Deixa o like aí. Comenta se você tá triste. Vai pegar um PlayStation 4 agora. Comenta aí quais são os seus planos pra jogar um GTAzinho. Ou pegar um PC. Ó, tem um cara chamando aqui. Tem dois de oito. Normalmente, esses caras, quando chamam essas corridas assim... É o Wes, né? Ou esse serviço. Eles... Parece que eles dormem. Eles querem que enche a sala, tá ligado? E não começa. Aí tem... É triste. Mas... Tá aí. Se gostou, clica no gostei. Tamo junto. Valeu. Põe. Põe. Põe.